Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Palio ELX 1.8, 8 válvulas flex Veículo dono de 2010, para-choques na cor, faróis de milhas Aro 14 com perfil do pneu 17565 Carro muito bem conservado, já veio com calotas manual e chave reserva Versão atrativa, vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros e travas elétricas, alarme, abertura interna do porta-malas Veículo tá muito bem conservado Esse é o painel Desembaçador traseiro, ar quente, ar condicionado Candor de 5 velocidades Possui também direção hidráulica Veículo ideal pra você que busca um veículo com excelente custo de manutenção Baixo custo de manutenção, econômico pro dia a dia Mas não abre mão do conforto da direção hidráulica e do ar condicionado Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Outro ponto forte Do veículo Step nunca utilizado Esse é o espaço do porta-malas Essa versão também possui brake light E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você tá comprando um veículo de qualidade Inventa de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Tá aí Palio LX, só aqui na Classific Carros Nosso endereço é rocarina florence número 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocêdecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classific Carros Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja